Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar assistindo a esse vídeo Mais um vidinho aqui pra vocês, vou mostrar descarregando um caminhão pelo lado de fora, tá gente? Acho que eu já mostrei aqui por dentro, nem lembra? Hoje eu vou mostrar como descarrega, como que é lá de fora, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, comenta aí também, deixe seu comentário, deixe sua cidade, deixe ideias de vídeo aí, gente, pra gente conversar, evoluir aqui no canal, ter mais ideias, mais público aqui pra vocês, eu quero postar mais, mas não tenho muita ideia do que postar, do que vocês gostariam de ver, né, coisas diferentes, sei lá, alguma coisa diferente que vocês queiram ver, falem aí no comentário, ou mandem pra mim lá no meu Instagram, me segue lá já também, estamos com umas 106 mil lá, nem eu acredito, sigam nas outras redes sociais também, eu tenho, vou deixar na descrição do vídeo, comprem a minha risa, pelo amor de Deus, pra acabar logo, o caminhão tá top, gente, eu vou entregar pra vocês no seu estado, na sua cidade, na sua casa, ou você vai poder escolher o dinheiro também, que são 60 mil reais, entendeu, gente? Então, bora lá, acompanha o vídeo aí, pessoal, vou mostrar pra vocês hoje, de fora, como que é descarregar o Mercedão, tô aqui no depósito, ó, campo, como vocês sabem, ó, arinha, ó, que eu tô jogando, ó, deu uma saída boa de arinha, e agora eu vou descarregar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, como tá bonito o caminhão, ó, os pneuzinhos, dá pra ver as listrinhas tudinho, todos os pneus bons, tudo certinho aqui embaixo, cardan ali, ó, os pistão bonitinho, caçambona, gigante, caixa de ferramenta aqui, a caixa da tomada de força, top, descarregamento concluído, bora baixar a caçamba. Aí, a caçamba abaixando, ó, a opçãozinha, aí abaixando, lá, aquele bexigão lá no meio, que parece dois pneuzinhos lá, é onde ergue o eixo de trás, os fechos de mola, tudo belezinha. Aí, ó, eu não pintei ela embaixo, gente, porque o motorzinho que eu tava pintando, que ela era toda dessa cor vermelha, a caçamba, aí o motorzinho começou a dar peripaque nele, e eu não pintei embaixo, só pintei ela toda. Aí, ficou assim, ó, comprei as fatinhas, tudo bonitinho, se eu fosse ficar com o caminhão, né, se eu não fosse, tivesse colocado ele na rifa, eu ia pintar ele de outra, eu ia pintar de preto brilhante. É isso. E aí, gente, o que depósito vem de bloco também, um dos melhores blocos que tem aqui, de garatar, é aqui no depósito do bloco. Esse daí é o pó de pedra que eles usam pra fazer o bloco, essa daqui é pedra meia, pedra 1 agora na pedreira é muito grande. E ali minha areia que eu acabei de descarregar, amanhã já cabe mais uma bonita ali. E é isso. Aqui vende tijolo, areia fina, pantalete, cimento, de tudo que o depósito tem aqui vende, a maioria das coisas, gente. Repósito campo. Pessoal, o caminhão está recarregado, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mostrando um pouco do depósito pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe a ideia de vídeo aí, gente, de novo. Um sinal, um comentário aí, por favor. Quero gostar muito mais de vídeo pra vocês. Pra gente começar, é pra clicar no canal, pra clicar em mais vídeos. E eu não sei o que mostrar pra vocês, porque eu não sei se vocês vão gostar, tá bom? Deixe seu like, ative as notificações, inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Me liga com Deus e até mais.